Um momento voltado somente para elas, em uma noite de negócios, liderança e empoderamento das mulheres. Foi assim nesta quarta-feira em Serra Talhada, em um evento que teve como foco a importância da mudança do papel da mulher no cenário atual e como atrativos tiveram dinâmicas e palestra interativa. A principal importância hoje é o papel de mudança social da mulher, a mulher do agora, em relação a uma nova construção de vida, uma nova construção de ser. O que isso significa? A história que veio lá detrás, que pode ser mudada a partir do entendimento de si. Representamos 73% dos desafios globais a serem alcançados, ou seja, de 15 desafios, 11 são nossos. E exatamente embasado em uma melhor educação, na educação a partir de criança, a partir de menina, da adolescente, da mulher que está se tornando adulta. Esse evento tem um marco para a gente como mulher. Nós somos empreendedoras, então nós devemos participar da sociedade como mulheres de negócios. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente encontra para nos aliar e nos unir, para que a gente fale sobre negócio, fale sobre empreendedorismo e que a gente cada vez mais tenha sucesso nos nossos negócios e que a gente alie a questão dos nossos talentos com o negócio. O evento recebeu o nome de Conexão Mulher e o espaço foi preenchido por elas. Para a organização, o evento foi positivo. Essa noite é uma noite muito especial, uma noite para as mulheres. O objetivo realmente foi alcançado. Reunimos um número maior do que 40 mulheres para uma noite de palestras, de degustações. É realmente um encontro de mulheres com mulheres. Reunimos um número maior do que 40 mulheres.